Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de comida Hoje eu, minha cunhada e minha sobrinha A gente vai ensinar a vocês A fazer um doce Lembra aquele doce que a minha cunhada fez Quando os filhos do Serkão vieram visitar? Hoje a gente vai ensinar a vocês a fazer aquele doce Aqui eles chamam de revani Não se fala assim? Não. Muito bom Revani Revani, né? É um doce molhadinho, gente É muito bom esse doce É muito fácil, qualquer pessoa pode fazer Tepsini muito importante Tepsini muito importante Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Gente, precisa de uma forma de mais ou menos Dois palmos, olha só gente, mais ou menos dois palmos É importante o tamanho da forma Gente, primeiro a gente vai precisar de três ovos Um pouco de óleo A gente vai precisar de fermento em pó Isso aqui é vanilha em pó também É vanilha, não Esqueci como é em português A gente vai precisar de água Iogurte natural Esse aqui foi a minha cunhada que fez A gente tem a receita no canal, gente Do iogurte do Serkão Que o Serkão fez o iogurte Esse aqui é o da minha cunhada, olha E açúcar também Se vocês quiserem, vocês podem colocar laranja Casca de laranja Casca de limão Que fica muito bom com casca de laranja Hoje a minha cunhada vai fazer sem nada dentro Mas com caixa de laranja fica muito bom Aqui a gente vai quebrar os três ovos Dentro dessa panela aqui Gente, um pouquinho só de açúcar Não precisa colocar muito não Porque a água de açúcar Olha esse tanto aqui de açúcar, olha só, gente Agora a gente vai misturar os ovos E a açúcar, gente Gente, enquanto a minha sobrinha aqui tá misturando o ovo e açúcar Agora a gente vai preparar a água com açúcar Olha, a gente vai colocar aqui dentro de um copo O que tanto de açúcar? Um copo de açúcar Dois copos de açúcar Três copos de açúcar Dois copos e um pouquinho de açúcar Agora a gente vai colocar a água dentro Um copo de água Dois copos de água Três copos de água, gente Olha, então três copos de açúcar E um pouquinho mais de água, olha só, gente Três copos e um dedinho mais de água Agora a gente vai colocar no fogo aqui, olha só, gente Agora a gente vai mexer sempre o açúcar até derreter Até virar uma calda Não vai sobrar nem um grãozinho de açúcar, gente Vai derreter tudo Gente, agora a gente vai colocar um pouquinho de óleo aqui dentro Meio copo de óleo, gente Esse é tanto, gente, de óleo Só um pouquinho, não precisa colocar muito não Vai continuar mexendo aqui E a gente vai colocar o iogurte, gente Um copo de iogurte natural Continua mexendo Gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês A gente vai precisar mais desse Desse ingrediente aqui Isso aqui é semolina, gente Olha só como é que é Tipo uma farinhazinha, mas é de milho O nome disso aqui é semolina Acho que vocês encontram aí no Brasil Olha só, gente, semolina Aí a gente vai precisar de um copo de semolina, gente Ó, pra quem mora aqui na Turquia O nome desse negócio aqui é irmique Olha só, gente E aí agora a gente vai colocar mais um copo de trigo, gente Um copo de trigo Gente, a gente vai colocar dois copos de trigo, tá bom? Um copo de semolina e dois copos de trigo Olha só, gente Vai ficar duro a massa Tá vendo? Não vai ficar uma massa igual de bolo Vai ficar uma massa assim mais consistente Agora a gente vai colocar um pacotinho de vanilha Vanilha E um pacotinho de fermento em pó Ah, lembrei em português, não é vanilha, é baunilha, né? Em português é baunilha, gente E aqui dentro da forma a gente vai untar com óleo, gente Olha, passa óleo em todas as partes da forma E agora joga um pouquinho de trigo pra untar E enquanto isso a nossa calda tá aqui no fogo ainda, olha Já derreteu o açúcar, agora a gente vai esperar ferver essa calda aqui E aí agora, gente, a gente vai pegar essa massa e vai colocar dentro da forma Tá vendo só a consistência da massa? Não tá uma massa bem molinha, não Olha, gente, quando chega uma visita vocês podem fazer esse doce Que eu acho que as visitas vão gostar muito Pronto, olha só, gente A gente já espalhou por toda a forma aqui a nossa massa Tá vendo só? E agora a gente vai levar isso aqui pro forno O fogo dela tá a 160 graus, gente O forno dela Pronto, agora a gente vai esperar assar o nosso bolinho Pessoal, olha, agora que começou o fechamento a nossa água com açúcar A gente vai colocar uma colher de sopa de suco de limão Tá vendo só, gente? Esse cantinho aqui de suco de limão, ó Olha só, gente, gente Depois que começou a ferver 15 minutos Depois que começou a ferver a gente vai colocar o suco de limão Depois que colocar o suco de limão a gente vai esperar mais 5 minutos Pessoal, olha só A nossa massinha já assou no forno Vai ficar assim, olha, douradinha em cima A gente vai assar até ficar douradinha A nossa caldinha também já tá pronta Já tá um pouquinho fria Tem que esperar esfriar um pouquinho essa calda, tá bom, gente? Gente, depois de tirar do forno Enquanto tá quente a gente vai cortar Aqui o nosso bolo, né? Vamos chamar de bolo Vai cortar em pedacinhos quadrados O tanto que tu quiser O tamanho que tu quiser Os pedacinhos do bolo Agora a gente vai deixar esfriar, gente Tá bom essa massa? Esse aqui vai ter que tá frio Esse aqui também vai ter que tá frio Gente, agora que tá frio a gente vai jogar a nossa caldinha por cima do bolo Gente, agora a gente colocou toda a nossa água dentro do bolinho, tá vendo só? Agora o bolinho vai ficar molhado E não pode tá quente, gente Porque se ficar quente vai desmanchar tudo Então tem que tá assim friozinho Pessoal, e foi assim que ficou o nosso bolinho Nosso doce Que eles chamam aqui de revânia Gente, esse doce ficou uma maravilha A gente até experimentou Ficou muito bom É assim, olha só, gente Eu tenho certeza que vocês vão amar esse doce Tá ficando assim, ó Agora minha cunhada vai testar pra vocês igual a Ana Maria Braga Fala assim, blá 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 Hummm 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 Deixa eu dizer, olha dessa não Chama Chama O O Cachorro Cachorro Gente, foi assim, ó Gente, foi assim, ó Gente, tenho certeza que vocês vão amar esse doce, gente Muito, muito bom Pessoal, se vocês gostaram dessa receita Deixem seu like, compartilhem o vídeo Se vocês fizerem essa receita, por favor, tirem a foto E publiquem lá na nossa fanpage no Facebook Maiara e Cercana Turquia Gente, um beijão no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo se vocês quiserem, gente Tchau, tchau Tchau, tchau